E aí, continuando a campanha com os Otomanos, eu esperei um tempinho aqui, não foi muito tempo, teve uma revolta já por aqui, já fiz os cores, ainda vai ter mais algumas, eu não vou por enquanto aumentar a autonomia delas, eu tô com um exército aqui, esse exército que tá aqui já é suficiente. E eu peguei uma missão aqui, que é contra a Espanha, que seria conquistar as regiões na Itália, eu não sei quais, eles não falam. Ah tá, a Espanha não pode ter nenhuma província aqui na região itálica, e com isso eu ganho 10% na eficiência da produção e minha receita de imposto aumenta em 1 por 10 anos. Então eu tenho que banir eles daqui. Não é muito difícil, Nápoles tem clã aqui, eu posso dar pra eles, né. Embora eu queira anexar Nápoles. Esses caras aqui tão aliados a alguém? São aliados de Veneza. Tá, então eu vou declarar guerra pra eles, eles tão em guerra já também. Vai ser pra um humano, eu quero... pode ser essa aqui mesmo. Então eu vim pra cá, eles tão distraídos, né. O problema é que eu vacilei em alguma coisa aqui. Tinha que trazer o exército pra cá. Trazer pra cá, porque eles têm acesso militar aqui, né. Eu vou tentar pegar umas províncias aqui da... Da Etiópia também. Esse cara tá vindo aqui, esse aqui... Eu vou dividir eles. Pode chamar de volta. Coloca aqui um na Armênia. Mais uma província convertida. Eu vou trazer pra cá, eles com certeza são aliados, então eles têm acesso um com o outro, o que que é que ele tá oferecendo. Ele tá dando acesso pra Etiópia. Então eu vou manter uma defesa aqui. Com minhas tropas. Ah, aqui também, né. Vou ter que dominar eles. Pode chamar de volta. A Hungria é aliada de quem? Da Espanha. Fazer uma rede de espionagem neles. Já volto minha atenção pra lá. Deixa eu ver mais uma coisa. Temos a Áustria. Esses caras aqui... Falando de se a vassalizar... Poderia tentar vassalizar eles. Eu vou tentar melhorar a relação com eles. Esses são aliados da... São rivais da Rússia? Não, Silesia. Vocês vêm pra cá. Vocês vêm pra cá. Tá indo? Tá indo lá, né. Mais uma província. Poderia roubar um... Eu não vou fazer isso. Porque eu tô deixando aqui justamente por causa da tecnologia. E tá acima do tempo, né. Seis... Não, volta aqui. Eu vou roubar o mapa deles. Tem que ver da onde que eu posso. Nossa, dá pra roubar nenhum mapa deles. Quanto que eu vou gastar? Sessenta. Tchau. Tem como eu atravessar aqui? Eu acho que não, né. Olha, pior que tem. Tchau. Aqui já era, só que eu não tenho como atravessar. Vou deixar eles aqui. Defensivamente. Então, a capital deles é aqui, né. Eu pensei que era aqui. Antes era aqui, né. Vou construir mais aqui. Não pode parar essas construções. Destrói um aqui. Destrói um aqui. E os caras tiram minha reia de espionagem. Olha aqui, viu. Ok, deixa eles reconquistarem ali. Então, a gente já apertava pra cá. É por isso que eu não tô vendo ninguém aqui. Eu acho que vai demorar um pouco. Eu acho que vai demorar um pouco. O que eu vou fazer? Eu acho que vou retomar aqui. Vou colocar aqui. acho que eles vão dar a volta ali até que tem uma galerinha isso vem, vem pra cá, estão vindo já, estão ah, eles não estão vindo não, agora vieram vem você pra cá, você aqui, você aqui o capital deles é aqui, eles estão andando a volta vixi, olha só acho que não tem como eles transferirem a capital eu acho vou vim por cá não, 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 não faz isso não vou deixar eles juntos acho que é menos perigoso ah, eles estão com tropas forasteiras, né ah, não acredito acho que eu acho que eu perdi, era alguma coisa ah, não lembro o que era, mas era algum benefício que eu tinha não, 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 não Ele vai ter que dar a volta lá para retornar o exército Nápoles está enviando exército por aqui Os caras deram uma volta, que loucura Nunca faria isso, desse jeito Se eu conseguir conquistar aqui, talvez eu... Não consiga atravessar Não sei se eu tiro o meu exército que está parado aqui Acho que vou tirar esse daqui Na verdade eu vou fazer uma coisa, eu vou trazer para cá Esse aqui eu vou deixar aqui Eu consegui, eu vou trazer esse para cá Vamos lá É... foi aqui Isso, vem aqui Vamos lá Aqui Bom, eles já estão aqui né Eles estão vindo para... Só aqui Só aqui Eles vão me atacar Acho que... Acho que é só aqui Por aqui Acho que eles vão descer Deixa eu ver se eu consigo Opa, quero essas... É, quero isso Ainda não consigo O capital está aqui O capital está aqui Ótimo Aqui Aqui Nossa, acho que já dava para atravessar Junta eles dois aqui Eu vou atacar eles Ah Agora tem como atravessar, não tem? Aí Para capital Ótimo Vixi Sério que eu vou perder a estabilidade? Droga Ah, não vou aumentar não, quanto que é? 102, não vou mesmo Não Você é louco Vem por aqui Tá maluco, cara? O cara não dá a volta Ó, aqui tem mais exército deles aqui Agora dá para você vir por aqui Que isso, cara? Não Ataca eles, né? Eu expulsei eles dali Aqui E agora eles aceitam? Ainda não aceitam Eu vou trazer esse exército para cá também Quero acabar logo isso aqui Olha meus amiguinhos aqui de novo Vem para cá Você para cá É, eu vou atacar eles Eles estão em uma região boa Mas Mesmo assim eu vou atacá-los Ae Para cá também Vamos ver agora Nossa, eles não querem Vamos ver 230, opa Ah, eles deram a primeira volta ao mundo Eles ganham 100 prestígio Caramba, hein? Não é a volta ao mundo Mas é alguma coisa Bem, eu não vou ler isso não Depois eu leio quando eu tiver Eu vou dar uma olhada no vídeo depois mesmo Então Vou dar uma lida Ó, tem um exército deles aqui Estão para lá E caramba, vamos ver Não aceitam ainda Bem Então Não vou continuar mais Eu vou Ter que jogar mais isso aqui Então vou encerrar aqui Valeu, até mais